Fala galera, hoje o programa tá muito especial, a Ubisoft tá comemorando 35 anos de história de muitos jogos incríveis. E pra comemorar o caminho até aqui, a gente vai preparar um menu completinho, com entrada, prato principal e sobremesa. Todos esses pratos à altura da ocasião, e é claro que esses pratos são baseados em clássicos da Ubisoft e jogos mais recentes também. E a entrada vão ser os ninjas nachos de Fire Cry 6. E pra começar, a gente vai levar tudo isso pra chapa. Na sua casa, você pode fazer tudo na panela, tá? Aqui a gente deixou um negócio um pouquinho mais épico. Primeiro de tudo, a gente vai refogar o bacon com cebola, eu botei um pouquinho de azeite aqui, mas você pode deixar o bacon soltar a gordura dele. Em seguida, a gente vai colocar o alho, a pimenta vermelha e o pimentão. E deixa tudo isso refogar bem, eu fui misturando, vocês podem ver aí. Em seguida, a gente vai acrescentar a carne moída e vai refogar ela até que ela fique cozida. E temperei com sal e pimenta. Aqui eu deixei metade aí os nossos refogados de legumes e metade a carne e depois eu misturei tudo. Aí a gente entra com o extrato de tomate e a gente deixou isso aqui bem mais épico, com um pouquinho de tequila e deu uma flambada em tudo isso. Vocês sabem como o Fire Cry é intenso, né? Então vocês podem ver aí que o meu câmera até assustou aqui a hora que ele viu a salabareda de fogo na frente dele. Em Fire Cry 6, esses nachos são preparados com carne de puma e dão bônus no dano com armas silenciosas e no modo stealth. Em seguida, a gente vai acrescentar a passata de tomate e os feijões já pré-cozidos, tá? Não deixe pra cozinhar agora, o feijão tem que estar pré-cozido. Você mistura bem, deixa tudo homogêneo e já tá pronto pra servir. Serve com um pouquinho de coentro por cima e os nachos, é claro. E agora a gente vai pro prato principal que, meus amigos, é um bifão Tomahawk diretamente inspirado de Assassin's Creed 3. Pra começar, a gente vai temperar essa peça de carne com sal e pimenta. Deixa ela aí uns 10, 15 minutos. Em seguida, a gente já vai levar pra uma panela bem quente com azeite. Você vai dourar de cada lado por 5 minutos até fazer essa crosta na carne, que vai selar ela. Dourou bem a carne, a gente vai adicionar na panela uma boa quantidade de manteiga, um bouquet garnet com tomilho e alecrim e 3 dentes de alho descascados nessa panela. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa manteiga, inclina um pouco a panela e vai ficar regando o bife. E aí você vai dar mais sabor e vai também ajudar a cozinhar e a fritar esse bife. A gente ficou fazendo esse processo por uns 5, 6, 8 minutos aí, até a gente sentir que tá no ponto certo e estiver bem dourada, a manteiga vai dando uma cor muito bonita na carne. Em seguida, a gente vai adicionar várias coisas na panela. Tomate cereja, batatinha bolinha e umas cebolinhas roxas sem casca. A quantidade vocês podem escolher. E pra dar um toque defumado, a gente pegou um desses alecrins aqui, deu uma tostada nele com maçarico e colocou em cima dele e levou pro forno direto, porque esse alecrim que tá tostando vai soltar os aromas dele com fogo e vai deixar tudo com saborzinho de defumado. Você vai levar pro forno, em média, uns 200, 220 graus aí, é pra cozinhar batata e desmanchar o tomate. Pra quem não sabe, o Tomahawk é o nome do machado usado pela tribo nativa americana de mesmo nome e pelo personagem Corner em Assassin's Creed 3. O corte da carne lembra o machado devido a esse pedaço de osso mais comprido. E pra finalizar com uma sobremesa, a gente vai fazer s'mores, baseados em Riders Republic. A terra batida, a lama e a neve de Riders Republic são representados nessa receita por biscoito, chocolate e marshmallow nesse doce típico dos acampamentos americanos. E pra sobremesa não tem muito segredo. É uma base de biscoito, o chocolate da sua preferência, o marshmallow, e aí que vem o pulo do gato ou um pulo da bike, do motocross ou do snowboard, do jeito que você quiser. Você vai pegar esse marshmallow e vai... Tem duas opções, tá? Aqui a gente tava na vibe de usar o maçarico em tudo. Dá pra você fazer com o maçarico tranquilamente. Você vai ali passando nele com cuidado, não deixa ele pegar fogo. E aí ele vai ficar molinho, vai ficar gostoso e você finaliza com o biscoito por cima. Mas, se você for fazer pra muitas pessoas e for fazer de um jeito que fique mais bonito, você vai levar tudo isso pro forno. Não tem muito segredo, só você levar pro forno por uns 5 minutos, o forno bem aquecido, por uns 200 graus ali, o marshmallow vai inflando e ele vai ficar desse jeito aí que vocês estão vendo. E aí você vem e aperta ele e tá pronto pra comer. Então chegou a hora, vamos experimentar começando com esse nacho aqui, ó. Cara, olha isso. Eu tenho que dizer que sinceramente, sinceramente falando, eu nunca vi alguém fazendo um nacho na chapa. Vamos lá. O nacho nem o chili, né? São coisas diferentes. Incrível. Isso aqui é incrível pra você fazer de entrada, pra chamar aquela galera, seus amigos, pra fazer aquela jogatina, jogar os jogos da Ubi aí e começar com esse nacho e com esse chili incrível. Mas, eu estou curioso mesmo, eu sou obrigado a dizer que eu estou curioso com esse tomahawk. Eu nunca comi essa carne. A Ubi Soft trouxe essa inspiração aí. E eu tenho que dizer que a carne, ó, tá desmanchando. Olha. Meu Deus, meu amigo. Ó, vou pegar aqui já. Ó, pedação da carne com a manteiga ainda. Meu Deus. Inconcebível. Inconcebível. E esse tomate aqui, ele ficou uma espécie de confite de tomate, que é um tomate cozido por muito tempo no azeite. Hum, doce, né? Eu vou até pegar mais um pedaço antes de ir pra sobremesa. E olha, eu vou falar pra você, apesar de ter ido pro forno depois de ir pra chapa, a crostinha que a gente fez com a manteiga ainda tá aqui. Hum... Hum... E agora, pra finalizar, vamos para a sobremesa. Olha como tá isso aqui, ó. Ó, dá pra ver? Três ingredientes. É muito simples. E é muito bom. É muito fácil de fazer. Isso aqui é... Devia ser padrão, assim, pra galera fazer. Pra comer com os amigos. Muito, muito bom. Mas o meu favorito, tenho que dizer, desse banquete aqui. É o bifão. O bifão Tomahawk, meu amigo. Faz aí na sua casa. E eu espero que vocês tenham curtido esse banquete aqui dos 35 anos da Ubisoft. E deixem aqui nos comentários qual é o seu jogo favorito e qual é a comida desse jogo favorito que vocês querem ver aqui no canal. Eu fico por aqui e até a próxima.